Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Algo, falamos aqui de Curitiba E hoje vamos falar sobre a antecipação de sonhos Basicamente é uma coisa muito simples Você tem o sonho de ter aquele golfezão, aquele jetão Você vai lá no lojista, vai lá na concessionária e financia aquilo em 60 vezes E você vai ficar 5 anos pagando aquele carro E pagando juros, pagando taxa, pagando tudo mais Você quer comprar um tênis, um notebook, o iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15 Cada ano lançam uma porcaria dessa, é tudo a mesma coisa E você vai lá e passa no cartão de crédito em 12 vezes, em 24 vezes E você antecipa aquele sonho e sai daquilo dali na hora Então, quando a gente compra alguma coisa A gente não está gastando o nosso dinheiro A gente está gastando o nosso tempo, o tempo da nossa vida Você como eu, como muitas pessoas A gente vende o tempo da nossa vida para alguma empresa, para alguma companhia E você é remunerado por isso Então, aquele tênis de 300, 400, 500 reais Não custa 500 reais Ele custa 20, 40, 50 horas da sua vida Aquela prestação daquele carro de mil reais Não custa mil reais Ele custa 80, 100 horas da sua vida E você vai trocando a sua vida por essas coisas Então, cuidado com a antecipação dos sonhos Eu tenho um carro que é o carro dos meus sonhos É o carro que eu tenho hoje? Não Hoje eu tenho um Fiesta 2013, que é da minha esposa E um Argo 2019 É os carros que eu posso pagar É os carros que estão dentro do meu orçamento Hoje eu tenho esse apartamento aqui Que custa 139 mil e que eu estou pagando ele É o apartamento dos meus sonhos? Cara, em certa parte sim, em certa parte não Mas é o que cabe no meu bolso no momento Eu tenho um Samsung S20 FE Então, ah, é o celular que eu queria? É o celular mais foda do mundo? Não é Mas é o celular que cabe no meu bolso Eu acho que a gente tem que viver de acordo com a nossa realidade Qual que é o problema de você ficar antecipando os seus sonhos Antecipando as suas coisas? Então é O carro que você podia ter pagando a Vista daqui 3, 4, 5 anos Você antecipou agora O celular que você poderia ter daqui 1 ano Você antecipou agora O tênis que você podia ter daqui 6 meses Você antecipou agora Chega uma hora que você antecipou Tanto dos seus sonhos Que você acaba ficando sem tempo Você antecipou tanto o dinheiro que você vai ter O dinheiro que você vai gastar Que você acaba ficando sem tempo de vida para pagar tudo isso Vocês entenderam? Porque você vendeu tanto o seu tempo, você antecipou tanto os seus sonhos Que você acaba ficando sem tempo E as vezes acontece uma emergência, acontece uma coisa Aquele carro que você pagou 100 mil, você bateu O motor fundiu, aconteceu alguma coisa Você teve um dente careado Você sofreu um acidente Aquele tênis furou e você precisa comprar um tênis novo Então, coisas vão acontecer ainda Imagina em 5 anos Quanta coisa não acontece na sua vida E quantas coisas ainda podem acontecer Tanto boas quanto ruins Tanto gain quanto loss Enfim Então, é Tente viver a sua realidade Tem algumas coisas que eu queria hoje Que eu tenho condição de ir lá e comprar Mas que eu penso Pô, mas se eu comprar isso aqui agora Eu vou ficar sem dinheiro Então, eu não vou comprar isso aqui agora Eu vou segurar mais 2, mais 3, mais 4 meses Que eu vou estar numa condição melhor E eu vou poder comprar isso aí à vista Não vou ter que parcelar em 5, 6 vezes Então Tentem ter essa mentalidade aí também Eu sei que quando a gente é jovem Quando a gente é novo Eu me considero um cara novo Eu tenho 30 anos Mas a galera mais nova aí Às vezes acha que tem que viver tudo Tem que aproveitar a vida Tem que aproveitar o momento E tem que fazer tudo agora Porque agora que as coisas estão acontecendo Não, as coisas vão ter tempo pra acontecer A menos que aconteça uma tragédia muito grande Na sua vida Você pode sair ali fora Um raio te partindo no meio Quem sabe, né? Mas você vai ter tempo sim Na sua vida Pra aproveitar as suas coisas Pra fazer as suas coisas E eu garanto que vão ser muito mais prazerosas Se você desejar isso por mais tempo Se você trabalhar por isso Quando você conquistar Vai ser uma coisa Muito legal Então é Essa é a minha dica Esse é o meu conselho aí De economia De finanças De educação financeira É Cuidado ao antecipar seus sonhos Beleza? Quer entrar no nosso grupo de Whatsapp Sobre finanças Sobre investimento Sobre bolsa de valores E tudo mais Link aqui na descrição Quer me seguir no Instagram Arrobeiagodriver Gostou desse vídeo? Curte, compartilha Manda pro amigo Manda pro vizinho Manda pra aquele seu primo Que é do Blade Rico E não tem dinheiro pra nada Valeu Tchau, tchau